Olá, boa tarde. Estamos de volta com as informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participa em instantes de uma reunião com representantes do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Luana Karen. Luana, boa tarde. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos. Nesse encontro com Dom Flávio Irala, presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil e bispo da Diocese de São Paulo da Igreja Anglicana, a presidenta Dilma Rousseff vai tratar da Campanha da Fraternidade 2016, que este ano vai ser ecumênica, ou seja, vai reunir todas as igrejas cristãs do Brasil, não apenas a Igreja Católica. Com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade e o lema Quero Ver o Direito Brotar como Fonte e Correr à Justiça, qual riacho que não seca, a campanha da fraternidade tem como foco o saneamento básico, o desenvolvimento, a saúde integral e a qualidade de vida. Durante os 40 dias da quaresma, a expectativa é que os cristãos de todo o Brasil também se engajem na luta contra o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunha e do zika vírus, o Aedes aegypti. Após esse encontro com o presidente do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil, a presidenta Dilma Rousseff se reúne com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Daniele. Bom, Luana, e o ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, também participa de um encontro, de uma reunião aí no Palácio do Planalto, não é mesmo? Você pode dizer pra gente com quem que ele vai se encontrar e qual é o assunto em pauta? Claro, Daniele, é isso mesmo. O ministro Jax Wagner está reunido desde as duas da tarde com o ministro da Saúde, Marcelo Castro, e o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Celso Pancera, para discutir novas tecnologias de combate ao zika vírus. O governo deve divulgar hoje a relação de ministros de Estado e de gestores públicos que vão participar da mobilização nacional para o combate ao mosquito Aedes aegypti, marcada para este sábado, dia 13. A campanha vai ser aberta em Salvador pelo ministro da Casa Civil, Jax Wagner, e vai contar com a participação de 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas em todo o país. Esses homens e mulheres vão orientar a população sobre os cuidados necessários para combater esse mosquito que transmite a dengue, a febre chikungunha e o zika vírus. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. Os Estados Unidos e o Brasil se unem para combater o zika vírus. O Instituto Nacional de Saúde Norte-Americano e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, trabalham para desenvolver uma vacina contra o vírus zika. Segundo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Luiz Alberto Figueiredo Machado, o zika gerou uma crise de saúde global e tem de ser atacado por todos os meios possíveis. O vírus já foi identificado em cerca de 30 países, especialmente na América Latina e no Caribe. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, o Instituto Butantan e várias universidades brasileiras também colaboram em diversos níveis com entidades de saúde norte-americanas para combater a doença. Depois de quatro dias de festa, a quarta-feira é dia de recomeçar, de começar a se reorganizar. E quem, por exemplo, perdeu os documentos ou algum pertence durante o Carnaval, tem um lugar certo para iniciar a procura por eles. Durante o Carnaval é muito comum perder ou achar os documentos de outras pessoas. Para quem se encontra nas duas situações, os correios oferecem o serviço de achados e perdidos. Quem encontrar a documentação de alguém pode depositar nas caixas de coleta ou deixar na agência de correios mais próxima. E se você perdeu os seus documentos, a recomendação é ver se eles foram encontrados pelo site dos correios ou pelos telefones 3003-0100 para capitais e regiões metropolitanas e 0800-725-7282 para outras cidades. O prazo para resgatar os documentos é de até 60 dias e eles podem ser enviados para a agência mais próxima da casa ou do trabalho do dono. Após esse prazo, eles serão encaminhados para o órgão emissor de origem. De Brasília, Paola de Hort. O Brasil é um dos países que mais reduziram o número de alunos sem conhecimentos básicos em matemática. É o que aponta o estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, publicado nesta quarta-feira. A pesquisa mostra que o número de alunos brasileiros na faixa de 15 anos, que estava abaixo do nível de conhecimentos básicos em matemática, caiu 18% entre 2003 e 2012. Entre os motivos desse resultado estão a melhoria na formação dos professores, que também tiveram aumentos salariais e planos de carreira. Maiores investimentos em educação, que hoje representam 6,1% do PIB brasileiro, e melhoria na qualidade do material pedagógico, são outros fatores para o melhor desempenho dos estudantes brasileiros. E começa hoje o prazo para estudantes pré-selecionados pelo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, assinarem o contrato com a instituição financeira. Estudantes de cursos superiores de universidades particulares e que foram pré-selecionados no financiamento estudantil, o FIES, já podem formalizar o contrato. O prazo começou nesta quarta-feira e vai até o dia 30 de abril. Eles devem procurar a instituição de ensino em que foram matriculados para solicitar a documentação e levá-la até uma agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal para firmar o contrato. No primeiro semestre deste ano, o FIES ofereceu mais de 250 mil vagas em cerca de 1.300 instituições de todo o país. A taxa de juros é de 6,5% ao ano. Depois de formado, o estudante tem um prazo de 18 meses para começar a pagar o financiamento. De Brasília, Ney Pereira. Estas foram as informações do Governo Federal. Voltamos logo mais com outras notícias. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.